TV Digitalks em mais um momento, estamos aqui com o Diego Barreto da Ingresso Rápido, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Diego, explica um pouquinho pra gente. Reputação online, como gerenciar isso em momentos de crise? Explica um pouquinho. Essa é uma temática nova, o deslocamento dos negócios do mundo offline pro mundo online é algo ainda muito novo, tá todo mundo aprendendo com isso ainda, mas é inegável que o tempo que os negócios de alguma forma já se deslocaram pro online e as experiências que aconteceram não só no Brasil, mas no mundo como um todo, já demonstraram um pouco o framework correto pra que você possa reagir a isso. E tudo começa na verdade não com a reação, começa na verdade com a ação. Nós temos observado que as companhias têm nascido no mundo digital, têm nascido no ambiente online, mas ainda pouco preparadas sob a ótica de informação. Ou seja, ter a forma correta de organizar a informação, entender o fluxo da informação, pra que isso te permita, ao acontecer uma crise, se e quando acontecer, que você mapeie e encontre exatamente onde aconteceu o problema e por que aconteceu o problema. E por que isso é tão importante? Porque no mundo online, à medida que um problema acontece, ele acontece muito mais rápido que no mundo offline. Eu vou fazer uma comparação muito simplista, mas imagine que nesse momento um vazamento de petróleo aconteça em uma determinada plataforma offshore. Você consegue conter a informação, não que você deva, mas você consegue conter essa informação até que ela chegue ao público por algumas horas ou dias que no ambiente online você não consegue, porque a informação ela roda muito mais rápido na rede. Então, se existe algo que a gente precisa fazer pra poder trabalhar bem a crise no ambiente online, é ter um fluxo de informação muito bem mapeado anteriormente. Na hora que acontecer o problema, é você ter capacidade de reagir com muita velocidade. Você adiantou um pouquinho o que eu realmente queria te perguntar. Pra uma empresa poder se preparar pra isso, pra gente não ter um problema de última hora a ser resolvido. Quais são os caminhos e etapas que você considera importante ela ter planejado pra conseguir aí desenvolver um belo trabalho em questão desse processo de reputação? Sem querer ser muito operacional, mas tentando deixar ainda num campo mais estratégico, eu diria que os dois caminhos são comunicação interna, leia-se cultura, e o outro é perfil dos profissionais. Em última instância, leia-se cultura. O que eu quero dizer com isso? Se você tem profissionais internamente, se você tem um processo de comunicação, se você, em última instância, tem uma cultura que ainda é muito offline, a reação das pessoas naturalmente vai ser uma reação muito lenta, naturalmente vai ser uma reação que tem uma série de etapas que não é necessária, e vai ter uma velocidade que não é a velocidade ideal pra uma empresa digital, pra uma empresa online. Então, independente do fluxograma ou do plano tático que é montado por alguma empresa, o mais importante é você contar com pessoas e com o processo de comunicação, tudo isso de novo, cultura, que permita você conseguir se programar ou reagir da forma adequada. E nesse processo, você entende que a gente faz mapeamento de tudo isso? Como que a gente cuida dessa etapa anterior? Essa etapa, ela começa tanto na forma como o líder ou os líderes da empresa transmitem a lógica digital pra empresa, e aí não é só o conter a crise, né? Mas é o que é ser uma empresa digital? O que é se comportar como uma empresa digital? Um profissional de uma empresa digital? O que é falar? Como se fala numa empresa digital? Como se raciocina? Como se age? Como reage? Você precisa ter esse processo de criação de uma cultura que envolve esses profissionais. E aí, o outro tema, ele é curioso estar aqui na mesa, porque pouco se fala, mas ele é importante. É contratação. Se você tem a cultura correta porque sabe que é uma empresa digital, você precisa contratar pessoas que têm lógica digital. Isso não tem a ver com idade, não tem a ver com sexo, não tem a ver com país de nascimento, não tem a ver com nada, tem a ver com comportamento. Vou fazer uma brincadeira simplista. Uma pessoa hoje que é completamente ligada no WhatsApp, que entende como funciona o WhatsApp, que entende a integração do WhatsApp com outras plataformas, na vida pessoal, essa pessoa na empresa tem muito mais capacidade de reagir e de gerir uma crise do que uma pessoa que é avessa a isso, ou que não entende o WhatsApp, exceto pra poder digitar uma mensagem e receber uma mensagem. Então, o processo de contratação, de formação do quadro humano, ele é extremamente importante nesse processo. Bacana. Obrigada, Diego, pelo seu conteúdo. Prazer, foi meu. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti